E aí adoradores YouTube, estamos de volta na série de PES 2018 aqui na Master League Temos aqui uma propostinha, aliás várias propostas né Uma pelo Tomás, esse com certeza eu vou vender E também pelo Valdez, aqui eu vou negociar né galera, para o nosso melhor goleiro O cara cata tudo, paga aí, 91 milhões, aí beleza, a gente pode pensar ainda em vender Vamos aqui então jogar contra o Havaí Partida no Morumbi, eu vou jogar com o time reserva totalmente, até porque a gente tem uma partida da Libertadores depois Então vamos poupar os titulares né, que estavam jogando constantemente A escalação do Havaí Tem Diego Souza, vai jogar hoje como titular, capitão do time No centro do ataque, começa o primeiro tempo Ó, vai e vem Leandro Silva Pra Toche, boa tabelinha hein, saiu livre Jogou rasteiro a Júnior Drutra, quase Ó, vai e sai jogando São Paulo toma Diego Souza Pra Diogo Barbosa, boa chance Descantei 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 É coisa que vem pra bola Jogou na área, olha a chance Ó, vai e vem de novo, sempre pela direita, cruzamento, descantei Ó, vai e vem de novo, moto passou Jean, grande defesa Ó, vai e vem de novo, moto passou Jean, grande defesa Na área, olha a chance É gol do Havaí Tava demorando né Tava demorando Toda hora a gente foi jogada Na primeiro Jean conseguiu fazer uma boa defesa Mas depois não teve jeito Havaí na frente 1x0 Em pleno Morumbi hein Rola na primeira tava é difícil também né Se ninguém acompanhar também fica fácil Quer ver? É, teve marcação do Petros ali mas Não favoreceu muito não Já vai ir na frente 1x0 Vamos ver se a gente consegue empatar no primeiro tempo Ainda falta pouco pra acabar a partida né Mas Quem sabe Ó, vai e vem de novo Marquinhos Tabelou com Juan Saiu livre Cruzamento Passou por todo mundo Vai acabar o primeiro tempo E tá lá Final Primeira etapa 1x0 Havaí Vamos mexer aqui Vamos ver se a gente consegue colocar Sangue novo nessa equipe Colocar o João Pedro no lugar do Mike Trocar a lateral aqui Bora lá Shailon Carrega pelo meio Ninguém encosta Jogou na direita pra Cueva Saiu da falta Cruzou Lucas Fernandes Travado no chute São Paulo volta Everton De novo com Shailon Pra Cueva Jogou Diego Souza É rede Tá lá Primeiro gol do Diego Souza Sinceramente eu achei que nem ali no chute Pra falar a verdade pra vocês Passou por debaixo da marcação Vamos ver de novo Bateu de direita Passou no meio da perna do zagueiro Bola na rede São Paulo empata 1x1 Bora lá Dá pra virar São Paulo vem na direita Cueva Jogou pra Shailon Diego Souza Saiu livre Defendeu o goleiro São Paulo toma de novo João Pedro Jogou na área Diego Souza Foi travado Perde e ganha na área Bola Fica viva Afasta a zagueira Final De partida 1x1 Tá bom né Pelo menos empatamos né Se perdesse Poderia ser pior Um pontinho Tá bom Tá bom Vamos ver aí Como foram os outros resultados Nossa ponte 4x2 Atlético Mineiro Caramba Botafogo 4x1 No Corinthians Enta queira Ok Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela Continuamos na liderança Agora 3 pontos na frente do Cruzeiro Perdemos 2 pontos Mas ok Vamos dar uma olhadinha aqui nas negociações Proposta pelo Hernanes Eu achei ainda não vou vender Vou dar uma negociada aqui Jogar lá em cima né Não vai dar certo Não vai dar certo eu sei mas né Exatamente por isso Opa aceitaram a proposta Pela Valdez Ai 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 hein Vamos tentar negociar mais um pouquinho 100 milhões Proposta pela Arboleda Como a gente não tem nenhum outro zagueiro bom na reserva Eu vou dar uma dificultada na negociação aqui Ou não Não é Vamos vender vai A gente contrata outro Proposta pelo Cueva Eu acho que eu vou aceitar também galera Mas sem negociar Aliás negociar primeiro né Depois a gente Vê se dá certo Vamos dar uma procuradinha aqui nos jogadores Lobato Luan Tenta trazer o Luan Será Será Tem alguém mais plausível Que Dê certo Esse ranial do cruzeiro aí Viria tranquilamente O problema é né Que não é lá tão Tão bom assim Cadê Milson Rodrigo Pimpão Lucas Fernandes Atlético Paranaense Deixa eu fazer uma proposta Pro Luan mesmo hein galera Vamos ver se a gente consegue trazer Cadê 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 Posição 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 Aqui Pode jogar de qualquer lado Maravilha Demorou Então bora lá Tentar pagar a taxa de rescisão Batistão mesmo Centravante é Da Batistão Muita gente fala desse cara aqui Diz que é bom Toda vez que eu faço série No começo série De pés A galera pede pra trazer ele É uma possibilidade Vou tentar aqui O William José Ou não Então é um empréstimo vai Não transferência mesmo Pra valer vai É um empréstimo Deve ter uma ideia Richardlinson Richardlinson que era do Fluminense Waverson Do Palmeiras Acho que é só por enquanto galera Um zagueiro também Agora que a gente vai No arboledo A gente precisa de um zagueiro Dentro Castan Vitor Hugo Vitor Hugo é uma opção Vamos tentar O Felipe Dalazio Jovem é bom Dentro Castan Renato O filho Luiz Tá certo já Acho que vamos ficar Só nisso mesmo Acho que é mais negócio Lianco Lice Lipe Volta, 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 volta Cadê? Tiago Silva Marquinhos Davi Luiz Arnaldo Nossa, 75 anos não Deixa aqui essa Felipe do Benfica Jeromel Jardel Jemerson É galera Acho que não Dória Vou tentar o empréstimo Do Dória Bora lá então Da partida da Libertadores A volta, né Que a gente já jogou A primeira partida Lá atrás Vamos tentar novamente Eles vão jogar novamente Tentar é ótimo Vamos jogar novamente Contra eles A gente já jogou Contra eles também Na fase de grupos Então Tricolor Time completo Agora o nosso Intravante é o Caleri É que o prato foi vendido Primeiro eu estou testando Com o Mbappé Mas acho que o Mbappé Rende mais na ponta Mas eu queria fazer esse teste Primeiro Ele como centro Avanti e o Caleri Na ponta Igual a gente jogava Prato, pato e Caleri Vamos lá Rola a bola Começa o primeiro tempo Logueira pela direita Cruzamento Olha a chance Valdez É, escantei por Capiatá Apesar de jogou Na área Olha a chance São Paulo afasta Caleri pega a sobra Jogou pra quem, meu filho? Pra ninguém, né? Lateral pro Capiatá São Paulo tá onde? Invapé Com Ganso Jogou lá no direito Com o Lucas Moura Trouxe pra dentro Vai carregando Usou a velocidade Invadiu a área Bateu Pra fora Capiatá vem de novinho Jornal Tavares Saiu jogando errado Deu de presente Pra equipe adversária Olha a chance Invadiu Saiu livre Valdez Olha o rebote São Paulo corta A bola ainda Do Capiatá Sobrou Lopes Valdez Magnífica defesa Bola na área Lucas corta Rebote ainda dos caras Pressão total Bola na área Rafinha Afasta De novo Capiatá Agora Tira de meta Capiatá vem de novo Pérez Saiu livre Olha a chance Chegada perigosa Valdez Boa defesa Tão lugar Com o Lucas Mbappé cortou E a final De primeiro tempo Pô Agora que eu saí livre Mano Sacanagem 0x0 A gente venceu A primeira partida Por 2x1 Então temos a vantagem Mas fomos massacrados Vamos tentar mexer Aqui no time Adiantar o Hernanes Trazer o Ganso Mais pra ponta Inverter os lados Colocar o Diego Souza No lugar do Hernanes Aliás No lugar do Ganso E é isso aí Bola bola Começa o tempo Diego Souza Pra Caleri Devolveu pra Mbappé É o último lance Da partida Cruzou o rasteirinho Caleri É rede Tá lá No final Da partida No último lance Inverti Coloquei o Mbappé na ponta E o Caleri No centroavante Deu o resultado Guardou Caleri São Paulo 1x0 Pra confirmar De vez A classificação Se posicionou bem Deu um tapa Na saída do goleiro Guardou São Paulo 1x0 Pra acabar Com o jogo Garantir A classificação É só sair E acabar Aqui Tá lá Fim de jogo 1x0 Pro Tricolor Caleri Caleri garantiu O nosso Caleri garantiu O nosso Tem os números Da partida Caleri em campo Foi o Caleri Guardou o gol No finalzinho Então os resultados Dois Oitavas de final São Lourezo River Plate São Paulo The Strongest Lanús Olímpia Flamengo E Belgar Corinthians Eliminado Olhar aqui Então mais As propostas Perneza Não deu certo Coiva Também não Nossa Aceitaram a proposta Pelo Valdez Não quero vender O Valdez Meu Nosso melhor goleiro O cara quer atacar Tudo Vou elevar Essa proposta Vai 105 Vamos ver Até onde A Lazio Vai Proposta Proposta Pelo Lucas Moura Deu certo Eu vou aceitar Beleza Pelo Dória Pelo empréstimo Eu vou trazer Ok Vitor Hugo Eu vou tentar Negociar Esse valor Aqui É muito Vamos ver Esse 51 milhões Desaceito Bora então Para a última partida Do vídeo Contra o Flamengo Maraca Fora de casa Se não me engano É a última partida Do primeiro turno Se eu não me engano Se eu não me engano Esse ainda vai ser do rubro negro Vai rolar a bola Começa o primeiro tempo Soltou na direita Bom passo Para o Lucas Moura Tem liberdade Rolou para trás Rolou para trás Caleri de primeira Que belo gol É rede Caleri Belo gol São Paulo Bola de novo Bola vira um alto Difícil gol Belo gol Bola na direita Galera de primeira sem deixar cair. Lindo gol, lindo gol. São Paulo 1x0. De novo para o outro ângulo. Deu um tapa de direita. Tirando do goleiro. 1x0 o Tricolor. Vamos lá. Mbappé. Prendeu, jogou com o Hernanes. Devolveu. Bola na esquerda para o Júnior Tavares. Cruzamento. Olha a chance para fora. Galera. Bom passe para o Lucas. Saiu totalmente livre. Recebeu. Jogou na área. Mbappé de cabeça. Mbappé de cabeça. É rede. Mbappé de cabeça. Tudo cheio de Marro. O Nathela. Que é louco. O Luão também. É livre. Tá louco de novo. Cruzamento preciso na cabeça. Mbappé. Segundo a assistência do Lucas do jogo, hein. Bela cabeçada. Sem chance para o goleiro. 2x0 São Paulo. Tudo malandrão. Cheio de Marra. Acabou o primeiro tempo também, né. Tá lá. Aqui de primeira etapa. 2x0 São Paulo. Fora de casa. Excelente resultado até aqui. O time jogando muito bem. Muito bem mesmo. Então os homens na primeira etapa. Bora para o segundo tempo. Bola a bola. Começa a etapa final. Conca. Para Arão. Virou na esquerda para Verrio. Saiu livre. O Rafino marcou. Olha a chance. É gol do Flamengo. Felipe Viseu. Para de amortização do São Paulo. Caiu de novo. O Rafino marcou direito. Não deu o bote. O Felipe Viseu testou firme. Sem chance para Vades. Flamengo desconta. 2x1 São Paulo. O dedo caiu e subiu. Mas não achou nada. Cabeçado veio forte. O Valdes não chegou. 2x1. Vamos lá. O Flamengo vem de novo pela esquerda. Agora o Rafinha afasta. Giovânio. Jogou na área. Faça a zaga tricolor. Agora estão ligados, né? Olha a chance, Valdes. Prende bola. Jogou aqui na ponta. Vai acabar a partida. Jogou com o Lucas. Para o Juscelino. Jogamos. O Lucas Moura. Jogou na frente. Vai sair o goleiro no carrinho. Final de partida. São Paulo vence. 2x1. 1 de Calera e 1 de Ibapê. 2 assistências do Lucas. São Paulo vence. Fora de casa o Flamengo. 2x1. Então os números da partida, né? Calera é melhor em campo. E é o final do primeiro turno. Exatamente como havia previsto. Fomos campeões no primeiro turno, hein? Nice. Ó, o Grêmio 4x1. O Galo em Minas. E o Santos 4x0 no Botafogo. No Rio. Caramba. Belos resultados. Vamos olhar a tabela antes de encerrar o vídeo. Colocar aqui para vocês agora a tabela. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, já demoro do Playstation. Mas é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero ter curtido o episódio de hoje. Deixa seu like aí. Compartilha e comenta. E deixa o feedback de vocês que é muito importante para a gente. Quem não for inscrito, se inscreva. Não siga nas redes sociais. Ativa o sininho embaixo para não perder nenhum vídeo do canal, hein? Cuide-se bem. Forte abraço. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.